Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Black Desert já é sucesso no Xbox? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal, mais informação, mais notícias para vocês. E hoje vamos falar sobre um novo exclusivo que está por vir no Xbox One, o Black Desert Online, que já é um sucesso de vendas, muito sucesso. E a Microsoft está louquinha para abraçar esse jogo. Lembrando galera que esse jogo está disponível, eu acho, no começo do ano que vem, em 2018, não sei. Mas espera aí que saia antes, cara, vamos ver. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre ele. Black Desert Online, um dos próximos exclusivos do Xbox, em consoles, já é sucesso em vendas. Pobby está dando o que falar, mas esse está longe de ser o único exclusivo do Xbox One de grande sucesso no PC. Hoje vamos contemplar o queridíssimo Black Desert Online. O jogo é meio maior, é ótimo. Agora a desenvolvedora está se lançando no mercado da Bolsa de Valores na Coreia. Como resultado, elas anunciaram alguns detalhes interessantes em uma recente conferência de imprensa que mostra o sucesso do MMO. De acordo com Kyung, nossa, olha o nome, Kyung, Kyung Jung, Zelda Pearl Abs, que no caso é a produtora da Black Desert Online, atualmente opera em 100 países diferentes em 7 regiões. Kyung disse que 7.65 milhões de pessoas se registraram para jogar. Como resultado, o Black Desert trouxe um enorme ganho para ele, 301 milhões de dólares até a data de agora. Isso é impressionante, pois de acordo com Kyung, o Black Desert Online custa apenas 1 milhão, no caso 1 milhão de dólares para eles. O custo do jogo custou, desde que lançou na Steam, Kyung relata que o Black Desert Online vendeu 530 mil cópias. O que, embora seja uma pequena porcentagem de outros grandes sucessos de 2017, como Battlegrounds, é muito impressionante. Poucos MMOs coreanos veem tanto sucesso no Oeste em tão pouco tempo. Custando apenas 9,99 dólares, o Black Desert Online e outro MMO que encontrou sucesso sem taxa de assinatura, é um jogo complexo, intimidante e com gráficos belíssimos. Algumas explicações básicas aos consolistas, o jogo já era bem vendido em site próprio e já possui muitos usuários. Bateu o pico de mais de 7,6 milhões, como dito acima. Além disso, existem vários MMOs, no caso, com seus respectivos públicos de várias idades. Diante disso, em tão pouco tempo, o jogo já conquistou seu lugar no auge, no caso aqui, dos consoles. Então, vale a pena lembrar que ele está aí, logo, logo, ele está batendo as portas aí para estar vindo para os consoles. Lembrando que é um jogo aí totalmente novo, um jogo para a gente, no caso, para mim, é um jogo novo. Que, no caso, eu não tenho muito costume de jogar RPG. Mas, vamos experimentar esse jogo e trazer ele aí para o canal e ver o que esse jogo tem de diferente. Então, já sabe, né? Like, favorita, se inscreva no canal e também, tamo junto, é nóis. Valeu e, ó, like. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti